Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver. Gol! Goaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso e para a torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no comecinho do jogo, fica tudo mais fácil para ele e para a equipe dele. A batida! Gol! E já está 2 a 0! Tem cheiro de goleada por aí! Que beleza! O goleiro soltou a bola! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado e ganhou. Olha o chute! Gol! Que passeio do time hoje! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e está funcionando muito bem. O chute! Olha o gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Que lindo lance! Que jogada plástica! Que tristeza para o goleiro que não pode fazer nada! Um gol de classe, um gol de categoria, um gol de elegância, Milton! Para que bater na bola se ele pode fazer ela flutuar por cima do goleiro? É um massacre em campo! Pois é! Preciso ter sorte na vida! Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Vem o passe! Recebeu a batida! Ele chegou por ali para limpar o lance! Recebeu a bola! Chocou! Mais um chute! Vai entrar o gol! Que categoria, hein? O artilheiro não cansa nunca! É o terceiro gol dele! Tem chance na vida... Opa! Falta dele ali! Não tem discussão! Roubada de bola! Bela atuação da defesa, hein? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada! O escudeiro! Tiraram o doce da boca da criança! Passe para o doce da criança! Passe para Diego Forlan! Recebeu o passe! A metida de bola ali para o companheiro! Parece que a bola está colada no pé dele! Opa! Que beleza! Bola enfiada entre a marcação! Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada! Abriu ali pela direita! Recebida a bola por Alex Colado! Alex Colado! Está querendo chegar perto da área! A metida de bola pela direita! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! A metida de bola! A posição é boa! Ele tem espaço para a final... Chutou! É agora! Pelegrini! E olha só quem apareceu ali na defesa! Que beleza! Ele continua com a bola apesar da marcação! O escudeiro! E está armado o contra-ataque! Era uma boa chance! Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final! Eu pensei mesmo que ia sair um gol! Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta! Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão! É o último aviso! Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho! Uma hora ia acontecer isso! O resultado... Já viu, né? Passou pela defesa! Tem tudo para finalizar! Mandou a bola direto para o ataque! Passe para Diego Forlan! Ele viu uma boa opção à frente! A batida! Boa defesa! Até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol dali! Mas fazer o quê, né? Perdeu! Pode ser a última jogada do primeiro tempo! O juiz está marcando a falta! Ele acertou na marcação! A falta foi fora da área! Tiro livre direto! O juiz está deixando claro para ele! Não vai deixar passar, mas nem ganhou! A tentativa foi válida! Agora chegamos ao final da primeira etapa! Impressionante, Milton! O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo! Um espetáculo maravilhoso! Pode chamar a família inteira! Grava aí! Porque vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa! Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica! E começaram os 45 minutos finais! Pelegrini! O Tottenham vai fazendo uma boa costura de passes! Tentou o passe! Pode ser! Vem a batida! Gol! Estamos presenciando um massacre em campo! Que fase a desse time! Milton, eu não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável! Chutou! Gol! O time está parecendo um rolo compressor! É um gol atrás do outro! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar! É até porque, para respeitar, tem que ter nós jogando bola e fazendo mais gols, Milton! Pois é, é preciso ter sorte da vida, quando você não faz as coisas de... A batida! Ele consegue afastar a bola na hora certa! O Diego Forlan está chamando mais atenção do que o Diego Forlan! O que é isso? Vem a batida! Vem a batida! E é gol! E é gol! E, rapaz, eu até já perdi as contas! É gol que não acaba mais! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Bateu para frente! Boa bola! Pode dar certo! Tomou a bola na hora certa! E o time consegue conter o avanço do adversário! Mandou uma bola enfiada! Conseguiu passar sem dificuldade! A batida! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total! Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado! Rolo compressor, avalanche, divisão buzzer... Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim! Difícil aos perdedores engolirem o resultado desse! Ele não para mais de marcar! O que é isso? Foi! Um time! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É uma boa hora para mexer no time que está ganhando. Às vezes acontece isso. Em time que está ganhando, você pode mexer também para botar um sangue novo, gente mais descansada. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Acabaram conseguindo tomar dele. Mandou a bomba! Gol! Bola na rede! Opa! Virou massacre! Que goleada! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. Até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gols, Milton. Não deu tempo nem do Pampers friar. Ele já fez o gol. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. Chutou! E é gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Arriscou a batida! Chegou e cortou. Recebeu em boa posição. Fez o passe. Abatida! Ela vai embora pelo lado direito do gol. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Isso é o básico, né? Se o meio está assim, rosco todo, joga pelos lados, pelas pontas. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta! Só pra confirmar, ele levou um cartão por causa daquele lance anterior. Vai sair a bomba, atenção! Vai entrar! Golaço! Um golaço espetacular! Incrível! Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão. Vem a batida! Sobrou pra ele, na medida. Essa nem passou perto, foi longe, longe. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Tomaram de volta e tão com pressa. Conduziu a bola em direção ao gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a batida! Lá vem a batida! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada de... Emendou! Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Foi bem no lance. E fez o gol. Tem 5 minutos at a time. Mandou a bomba! Tem muito espaço! A batida! Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Hoje ele já marcou dois, hein? Enfim!